Eu vou te contar como eu fui despedido, fui despedido atrás do Leonardo DiCaprio, mas no bruto eu encontrei o Leonardo DiCaprio, mas não era ele, o pânico tinha muitas sacadas cara, muita coisa real, mas muita coisa eram sacadas ali. Veio a Daiane dos Santos aqui, lembra que fizeram como se fosse ela, e era pendurada por cabos lá, cara, maravilhoso, a Sabrina com balão, ninguém sabe se é verdade, jogaram ela com plástico bolha na catarata, será que é verdade, será que não é, nem eu sei, quando eu entrei eu falei, Zuccar, deixa eu te falar um negócio, você entrou mesmo no Oscar? Aí ele falou, você vai vir fazer pergunta de fã ou você é do elenco? Foi isso que ele me respondeu, não sei até hoje, eu acho que ele entrou, mas existia muita coisa, entendeu? Então, mas a maioria era verdade, isso eu posso te falar, tanto que quando era fake, a galera ali da direção ficava brava, pô cara, faz o real, então era muito isso, aí eu tive que tomar um litro de, um litro do que? De vinagre, pague 20 reais, pague no meio da rua do, no meio da rua da, do Rio de Janeiro, os caras falaram, e aí é, traz matéria, falei cara, tá no meio da copa? Já sei, seguinte, paguem 20 mil reais, pague 20 reais aqui ó, ou pague 20 mil, 20 mil reais, pro Iaia, tomar um litro de vinagre, ou levar um chute no saco? Mas como que saiu esse dinheiro aí? Eu voltei com uns 200 reais pra casa, mas levei chute, hein? Aí o cara falou, quero vinagre, tomei o litrão, acho que era 500ml e tal, falei, ah, beleza, tomei o litrão, cheguei no hotel, eu cheguei no hotel, meu amigo, mas foi embora, não sei se foi chute, se foi vinagre, e eu, mas não parava mais, falei, tô mal, esse cara, para de frescura, ali, né, não, não a direção, não falava pra direção, não levava problema. Claro. Meu, e passando mal, passando mal, passando mal, mas pô, ganhei duzentão. 200 mil? 200 reais. Porra. Porra, 200 reais pra tomar um vinagre? É, pra tomar um vinagre, não tá fechado. É, hoje em dia, pensando bem, acho que foi um pouco cagado, né? Foi meio barato isso aí. Mas conta do Leonardo DiCaprio. Não, e você vê, ele pagou quarenta e cinco do hotel. Do hotel. Pai 200 pau do Mini Cooper. Peraí, já dá quarenta e oito. Quarenta e quatro mil e oitocentos. Corri o período de duzentos. Vai fazer na conta. Cadê o pessoal que trabalha aí com investimento? Vamos ver se foi um bom negócio. Tô atrás do Leonardo DiCaprio. É o segundo maior iate, eu era o primeiro. Segundo maior iate do mundo. Do mundo? Cara, é gigante. Tem três iates dentro do iate. Precisa ter noção. Cara, eu não consigo imaginar. Não, só perdi a puto do meu pai, né? Que tinha tantos anos. Ele faz essa piada, mas é. É muito bom, né? Mas era o segundo maior iate do mundo. E a puta, atrás dele. Cara, quem pensa? É só filmar o barco. Cara, é um cruzeiro. Lá dentro não dá pra filmar. Mas tipo, fica... Tava em alto mar ou fica perto da costa? Mais ou menos. Não dá pra... Tava no porto ali do Rio de Janeiro. E puta, a segurança deve ser. Não dá pra chegar do lado. A gente pegou uma lancha, tentou ir perto. Os seguranças já ficam ali de olho e tal. Armados, cara? Ah, não paguei pra ver. Não paguei pra ver. Mas acho que sim, né? Ah, deve ser, pô. E aí, beleza, cheguei ali. O iate não é dele, né? Emprestado pra ele. Mas como que é o plano, assim? Você tem um plano? Nenhum. A gente escreve quando tá lá. É? Porque é tudo muito rápido. Na terça é reunião, quarta-feira você já tá lá. Às vezes descobre também, ó, o cara vai tá lá e... Isso. A Beyoncé... O Alan me ligou. Ô, o Beyoncé tá com ele. Fala, Alan, tá apagado o iate. Não tem ninguém. Você tá com preguiça? Quer voltar? É, porra, que é moleza. Fiquei três dias. Três dias. Não, mas isso quando a gente fazia esse tema. Ah, tá chovendo, vamos... Não. Vocês não querem trabalhar. Como que você faz isso? Três dias. Mas, peraí, você passava de lancha perto e não via nada lá no seu movimento? Não, no primeiro dia tava bem movimentado, tanto que a gente gravou um cara com boné. Você tava com uma puta câmera. Ah, sim. A estrutura era muito legal do Pânico da Band. Mas, do Pânico... Ele que levava todo o equipamento era dele. O Pânico não tinha uma... Steven Spielberg, o que você tem pra fazer amanhã? Tá lancho. Puta, não dá. É tipo isso. Né, o cara... Tá precisando do cara desse aqui, né? O Steven Spielberg fazendo uma câmera pra ele aqui, cara. Era pomada. Aí, beleza, a gente fazendo... A gente fazendo... Três dias atrás. Três dias atrás dele. E, meu, o jogo da Copa rolando. Pô, você não quer ficar lá no Porto do Rio de Janeiro? Porra. E, meu, só a gente no escuro ali era um dois pra ser assaltado. É mesmo? É perigoso, sim? Pô, no meio do escuro ali. Não, em qualquer lugar. No escuro, no meio do nada, né? Com os aparelhos tal do Spielberg. Não, tô dizendo. Aí, a gente lá, tal. Tentando pegar uma imagem, passando de barco, tal. Não sei o quê. Cara, no segundo dia, tudo apagado. Terceiro dia, tudo apagado. Falei, Alan, não tem mais ninguém aqui. Porque o produtor já tava com medo de falar Spoo pro Alan. Porque o Alan, cara, ele era um carrasco. Ao mesmo tempo que ele era muito bom ali no que ele fazia, de dirigir e tal. Ele era bem bravo. De cobrar. Pra você levar uma notícia pra ele e falar, não deu? Porra. Cagaço. E se era produção? Mas, por exemplo, você tinha quanto tempo pra conseguir essa matéria ou não tinha uma data assim? Até o domingo. Você falou três dias. Até o domingo. Não, até o domingo não. Tinha que ser antes. Tinha que ser antes pra editar e tudo. E aí, cara, eu atrás, meu, tudo apagado. Mas você chegou a falar, você ia dando a notícia pra ele e falar, não tá conseguindo? Ah, mas não tem mais ninguém aqui. Ele falou, ó, você tá com preguiça? Quer que eu mande alguém? Quer que eu mande o Eros? Como os caras sabiam? Quer que eu mande alguém aí? Como os caras sabiam se ele tava lá ou não? Ah, cara, não... Informações. Informações. Muita informação. A gente conhecia muito seguranças de celebridade. Os caras ajudavam. Falou, ó, você não mexe com ela aqui? Eu te falo onde ela vai depois. O Copa Túlio teve aqui e ele falou, né? Léo Dias. Que é uma maquiadora que entregou lá, tem esse corte, né? Que entregou pro Pânico algum... Então, mas entregava, mas pedia assim, ó. Ó, ela vai chegar no evento aqui, a gente não tá com segurança boa. Você não vai zoar, só que é o seguinte, depois eu falo onde ela vai jantar. Isso, exatamente. Tinha muito isso. Tinha muito isso. De acordo. Não, e a gente saia correndo. A gente na porta de festa, né? Aconteceu com você, com certeza. Na porta de festa, não sei o quê, fulano de tal não sai. Sei lá, tá esperando... Galera, a gente vai terminar essa história do DiCaprio uma hora. Fica tranquilo, tá? Não, mas pera. Tô com o tempo. Tem, 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 não tem... Até o café depois pra mim. E beleza, tô lá, três dias, tudo apagado. Falei, ah, não tem mais ninguém. Ele falou, você quer? E você já na corda bamba, né? Tem que trazer... Já fiz umas imagens dele entrando no ano do iate. Não sei se será ele. Ah, você conseguiu? Não sei se será, acho que não. Era um cara de boné. Leonardo DiCaprio, você metia essas. Foda-se também. Pô, falei mesmo? Falei pra galera. O ourinho daqui. Falei já do pomada, mas não tem nada. Aí a gente tava ali e tal. Falei, ô galera, na moral. Vamos sair daqui. Tá perigoso. Tá três dias. Rolando a Copa. Vamos lá assistir o jogo do Brasil. Só assistir o jogo do Brasil. Se ele tiver lá, ele tá assistindo o jogo. É claro. Assiste o jogo do Brasil. E volta. Volta e continuamos aqui. Beleza? Beleza. Saí. Só que eles foram pra um bar. Eu fui pra um evento que tava tendo no jockey lá no Rio. Você vê o nível, né? É. Ah, fui encontrar os amigos. Quando eu cheguei lá, o cara da porta falou assim. Caramba, você é o iaia do pânico? Fez só. Pô, entra aqui. O cara me liberou. Assim que ele me liberou, ele falou assim. Sou muito amigo da Juliana. Que era da orientação ali do pânico, da produção. Juliana mandava junto com a Amanda. Sou amigo da Juliana. Ah, que legal. O que ela fez? Mandou pra Juliana que eu tava no jockey. Ai, caralho. A Juliana me ligou. E eu já tava, né? No jogo do braço. É, pra mim. Alô. O que você tá fazendo no jockey? Não era pra você estar atrás do... Falaram que ele tava aqui. Metiesse. Pera aí. Eu acho que ele tá aí, ó. Mas a equipe tá aí? E eu, pra não ferrar a equipe, falei. Não, a equipe tá lá. Tá louco. Falei pra eles ficarem lá. Se ele tivesse aqui, eu chamava. Metiesse, mas não colou. É claro. Se ele tá lá, como que vai filmar? Fala ligando pra todo mundo. Meu, foi um caos. Foi errado. Foi errado da minha parte. Mas, pô, cara, ele não tava lá. Era Brasil quem? Você não vai lembrar, né? Cara, na minha cabeça é Brasil e Leonardo DiCaprio. Só isso que eu lembro. Aí, voltei pra lá. Os caras voltaram também. Eu falei, ó. Falei pra equipe inteira. Falei, ó. Seguinte. Eu vou proteger vocês. Vou falar que eu que saí e vocês ficaram aqui. Hoje eu posso falar, né? Ninguém trabalha mais junto. É. Beleza? Não, não tem mais o programa. É, acabou. Cheguei lá na reunião. Falei, ó. Seguinte. O Ala, até queria falar uma coisa na reunião. Na reunião era triste. Não, foi matéria pro ar. Foi. Então, porra. Ah, cara, vou te falar. Então, você conseguiu. Não, mas vai coisa de tarde. O Ala chegou na reunião e falou o seguinte. Seguinte, gente. Emílio. O Marcelo, em vez de gravar, ficou indo na balada. E, cara, não é justo. Fiquei três dias. Três dias lá atrás do Leonardo DiCaprio. Falei, cara, não é bem assim. Não, não, não. Deixa eu falar. Falei, não. Deixa eu falar. Foi a única e última vez que eu bati de frente. Eu lembro muito. Sabe o que eu lembro muito? Aí veio o coach falando. Você tem que falar suas ideias. Você tem que olhar de frente para o seu chefe. Depende da situação. Depende. Eu lembro muito do Carioca fazendo assim, ó. Carioca fez assim. E eu olhava pro Gui Santana e ele... Mas, educadamente, mas, pô, você não pode retrucar. Pô, esse é o chefe, cara. Exato. Eu tô errado. Mas eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não fui pra balada. Não fui pra balada. Mas você foi? Eu fui lá. Não, calma. Eu não fui pra balada. Não, eu tava mentindo. Não, falaram que eu saí todos os dias. Ah, falaram que você tava direto na balada. Não, não foi isso. A produção que eu protegi me ferrou, né? Ah, entendi. Ele saía, a gente não tem o que fazer. Pô, sacanagem, né? Aí, beleza. Eu falei, olha, gente, não é bem isso, tal. Eu tô aqui. Tentei achar, ele não tava mais. Fui no jogo e tal, não sei o quê. Cara, aí chegou depois. Os caras, Daniel. Mano, é isso aí. Tem que falar mesmo. É sempre assim. E reunião de empresa não é sempre assim? Sempre. Todo mundo reclamando, reclamando. Não, vou falar, vou falar. Aí o cara fala, todo mundo... Todo mundo... É isso aí, tinha que falar mesmo. Tinha que falar mesmo. É isso aí, ó. Aqui na fábrica, lembra? Se precisar de alguma coisa, o que você vai precisar? Todo mundo fugir agora. Não, mas vou te falar. Um só tomou o esponho e todo mundo... Não, você mandou bem lá na reunião. Não, mandou. Fui embora, cara, me achando. Falei, pô, acho que eu... Sabe assim? Agora é um divisor de águas. Sabe assim? Coloquei o pau na mesa. Exato. Fui embora. Nunca mais voltei. Ele tá aqui contando história. Cara, teve uma semana de férias. Não, e ele deposita o dinheiro pro Emílio toda semana ainda. Teve uma semana de férias. A esperança. Até hoje. É toda semana, 10 pau. 10 mil, 10. Cara, eu saí de lá, os caras falaram, você não deveria ter falado assim e tal. Mas você não foi grosso. Nenhum momento. Nunca sobrou. Mas eu não deveria ter... Pô, sabe? Eu quis me impor ali de falar... Pô, gente, você tá errado. Até porque não adianta, né? Não adianta. Se eu tivesse ficado quieto, eu teria que trabalhar com a Sil. Beleza. Aí fiquei lá, tal, não sei o que. Eu falei, olha, quer saber? Eu não tô feliz. Não tô feliz da maneira que vocês estão me tratando nos últimos dias. Eu falei, nas últimas reuniões. Pô, uma coisa é brincar. Outra coisa é levar a sério a brincadeira que vocês estão fazendo. Eu tô lá, sou pau pra toda obra. Eu faço estúdio, faço externa, faço tudo, cara. Tudo, mal, mas tô lá. Eu faço tudo. É que nem o Paquito, cara. É o cara que tá sempre aqui. Aí eu falei, cara, eu tô lá. Mas mal, faz tudo. Tudo mal. Perde o áudio da gente, às vezes? Perde. Não enquadra. E aí eu falei, quer saber? Acho que eu fiz o meu papel. Papel de tosse. Domingo. Domingo. Muito bem, bem, parabéns. Queria te dar um parabéns. Domingo depois do programa tinha reunião. Pagou pra todo mundo. Não, mas você foi mandado embora? Não foi logo em seguida? Não, calma. Tinha uma semana de férias que a gente tinha ali. Foi bem a semana de férias. Não, só pra entender. Acabou a reunião. Acabou a reunião. Limão, mas não falaram nada. Limão, só. Tá. Todo mundo me dando parabéns, que eu... Todo mundo. Sem exceção. Edu, Carioca. É isso aí mesmo. Mano, você teve que falar. Não, todo mundo menos o chefe. Claro, né? Aí, meu, o Emílio não falou nada. Lógico. Ele falou, vai lá da 10. Era isso que o Emílio falava pra mim. Aí, cara, eu cheguei e falei assim. Falei, ó. Acho que eu fiz minha parte. Beleza? Juliana me ligou e falou, ó. Domingo, depois do programa, vai ter uma reunião, mas você não precisa ir. Já tá de férias. Que eu tinha uma semana. Mas era normal isso? Você não achou estranho? Não, não foi normal. Ah, tá. Beleza, os caras pegaram pílpia. Quem te dá férias no pânico? Não, tinha uma semana de férias. Tinha mesmo. Mas que era todo mundo, né? Fui pra Ibiza. Todo mundo junto. Fui pra Ibiza. Só pra explicar pro pessoal, sempre depois do programa, tinha uma reunião mesmo, né? Sempre, depois do domingo, tinha uma reunião. Mas era uma reunião mais rápida pra falar sobre o programa. Que vocês acharam? E pra falar se tinha alguma coisa segunda. Ah, tá. E na terça tinha uma reunião que era das quatro da tarde às quatro da manhã. Que é a pauta da semana, pro próximo programa. Essa aí é a reunião. Era a reunião... Pode falar a palavra, não sei. Fala a palavra. É. A reunião de pauta, na qual... Às quatro da tarde, às quatro da noite. Às quatro da manhã. Eu também participava, vi e-mail. Por quê? Tô começando... Ah, por quê? A única mulher que participava com a gente era do Elenco, era a Sabrina. Era a Sabrina. Então, eu não podia ir. Ah, era mais o primeiro escalão, assim? Não. Não? De mulher. Não podia entrar mulher. Ah, não. Ah, não. Tinha mulher, pô. Quem? As que a gente convidava. Não, tô brincando. Tinha assim. Tá louco? Não, tinha pessoal da produção. Tinha assim. Não, não. Eu tô falando de Elenco. Elenco eram mais os... Era quem tinha... Posso falar? Não era Elenco A ou Elenco B. Não era isso. Era mais a galera que trazia mais ideias. Não, então. Mas, por exemplo, eu... Depois mudou. Foi na rádio quando você entrou, não foi? Eu amo fazer rádio. Eu sempre... Não, não. A reunião era na rádio. Porque a minha era na casa do Emílio. Na casa do Emílio também. Essa é no domingo, né? De terça. De terça. Mas de domingo também era na casa dele. Não, de domingo era na lanchonete. Domingo era numa lanchonete. Mas... O pessoal contava que era na casa do Emílio. Não, na terça-feira. Ah, na terça. Uma vez a gente tava na frente da lanchonete, todo mundo conversando e tal, não sei o quê. Passou um carro devagarzinho assim, ó. Todo mundo lá. Sabrina, Edu, Carioca, Ceará. Todo mundo mesmo. Que lanchonete que era? Ah, cada hora mudava. Ah, tá. A gente tava no lugar, passou um carro mó devagar assim. Só tinha gente na rua. O cara passou e fez assim, ó. Todo mundo, Elenco. É, invasou. Mas cara, você pagou o cara pra vir dar um oi pra você, né? Muita cara de... O cara olhou todo mundo. Muita cara do IEA ter pago isso. O cara olhou todo mundo e deu oi pra mim. Peraí, falei, caramba. Não, peraí. Dar oi pra você é ok. Mas pro Emílio é pra você. É. Porque se você é você, é um conhecido dele, né? Foi um investimento errado. Aí, se liga. Você vê que ele perdeu dinheiro. Soma aí, mas 42 que foi essa conversa. Aí fui pra Ibiza. Fui pra Ibiza, cara. Semaninha de férias. E a galera não postava muita coisa aproveitando. Balada, festa. Não é que não postava. Não era bem-vindo lá. Não podia postar. Não é que não podia. Posso falar ou só você quer... Ah, próxima vez chama só ele. Dá um toque que eu aviso quando pode vir. Fui pras férias. Voltando no assunto. Fui pras férias. Fiquei uma semana em Ibiza e postei muita coisa. Mas também eu acho que eu fiz um pouco pra irritar. Acho que foi foda, né? Ah, cara. Eu postei tudo. E o Odd vindo. Postou coisa pra caralho. Se divertindo. Mulherada. Me diverti muito. Puta, eu era solteiro. Solteiro. Mulherada, tal, não sei o quê. Quando eu voltei, morenaço, né? Lancha, lancha. Ele na lancha, drinks. Putz, como se fosse eu, né, Gastão? Hello, Musk pedindo dinheiro pra ele. É que na época não tinha story. Era mais fácil mentir no Instagram. Rede camarão. Era só vídeo e foto no Instagram, feed. Não tinha story. Não tinha story. Muito mais fácil mentir. Hoje em dia, como é que você faz story? Olha a lancha. Nossa, do nada você tá numa puta lanchonete. Então, hoje é mais difícil. Então, eu voltei de viagem. E aí, na reunião, na primeira reunião, não, a Juliana me ligou. Eu tava em Bisa ainda. Ó, você não vai na próxima reunião. Ou foi a Amanda, não lembro. Porque o Alan quer conversar com você depois. Eu falei, ah, puta, você despediu. É, um abraço. Aí, o que eu fiz? Pra irritar mais um pouco. Fiquei mais uma semana em Bisa, né? O que você faria? Fiquei mais uma semana. Aí também se chutou, Paulo. Postei o dobro. Ibiza, Ibiza, balada. Fui pra Tomorrowland, na Bélgica. Fiquei três dias lá. Voltei e tal, não sei o que. Três dias que ele lembra. É. Tá lá até hoje. Na conta dele. A parte dele tá até lá hoje ainda. É que eu tava com um amigo que tinha muito. Então, esse amigo que fazia o esquema. Fazia todo o esquema, é. É, muito legal. Você viu ele falando. Eu tava com um amigo que tinha muito. Muito, muito. Muito. E aí, muitos centímetros. E aí, o cara... Aí, cara, fiquei com ele lá, tal, não sei o que. Voltei. Cara, já sabendo que ia ser despedido. Aí, ele me chamou pra reunião, o Alan. E foi isso que ele falou. Ele falou, ó, você vai sair, porque você não deveria ter falado assim comigo. Você não deveria ter feito as coisas que você fez errado. Eu falei, Alan, eu não acho que eu não deveria mesmo ter falado assim com você. Eu errei. Mas tem alguns momentos que você também erra. E eu tô aqui falando que eu errei. Seria legal você falar alguns momentos que você erra também. Pô, todo mundo aqui é humano. A gente erra. Caramba. A maneira que você fala com alguém lá... Eu não chego pra você e falo, ó, para de falar assim com ele. Mas você tem que saber que você tá falando errado às vezes. Assim como eu sei que na reunião eu falei errado com você. Eu vou embora. Eu amei trabalhar aqui. Aqui é uma família. Inclusive, se você quiser me chamar pra gravar mais coisas, eu te dou um carro. Tô brincando. Se quiser me chamar pra gravar mais coisas, eu sou parceiro. Não precisa nem pagar. Eu vou me virar. Vou fazer outra coisa. Eu tô com vocês do pânico. Fui ali na produção porque eu ajudava bem a produção. E eu acho que ele nem sabia. Falei na frente de todo mundo. Falei, ó, que vocês precisarem de locação. Porra. Vocês precisarem de carro, de mulher, de homem, do que vocês precisarem de, tipo, elenco, né, que eu quero dizer. O que vocês precisarem aqui, eu vou arrumar. Eu gosto que eu deixo ele falar e ele se enrola mesmo com o que ele fala, né? É porque ele já sabe que se não... É, vai achar que é prostituição, mas não é. Não é que no pânico a gente gravava com muita mulher bonita, né? Claro, claro. Então eu tinha muitas amigas bonitas e eu ajudava. É, gravava com muita mulher. Gravava com muita mulher bonita e eu. Até sem entrar era assim. Aí, cara, ele ficou emocionado, cara. Chorou. O Alan chorando. Sério? Ah, para. Eu duvido que ele chorou. Aí eu falei, Alan, para, vai dele. Tu é mentira dele. Nunca vi ninguém falar o que você falou aqui. Parabéns. E com a chave do Mini Cooper na mão. E ele, saí, tô na escada da Band, volta aqui. Eu falei, pô, o cara vai me trazer de volta. Mudou de ideia. Voltei, ele falou, cara, se você quiser entrar na fazenda, eu te ajudo. Falei, Alan, eu não quero isso. Eu quero continuar aqui, Alan. Aí, beleza. Aí, beleza. Mas ele foi... Ele sentiu que, cara, eu não fiz por mal. Eu só quis mostrar naquele momento ali que a gente conversou, que foi o único momento que teve uma desavença entre eu e ele, que, cara, eu não tava errado. Não tinha ninguém ali. Eu fui mesmo dar uma volta e tal, porque eu já ia voltar lá. Então, aconteceu isso. O mais engraçado de tudo... Eu fui mesmo dar... Só um minuto, você que perdeu. É ali mesmo dar uma volta? Não é ali no Ibirapuera, não. É Ibiza que ele tá falando. Não, não, não. Lá no Jockey no Rio de Janeiro. Ah, tá. Mas você vê que ele é tão confuso. Mas ele tava falando de Ibiza até agora. É, não, mas é da história ainda do Leonardo DiCaprio. Não, a sequência é da tua mente. Quando eu tava em Ibiza, eu não vou contar detalhes, porque não dá pra contar, falando sério. Dá sim. Estamos com o tempo. Eu estava num camarote. Nesse camarote entrou o Hardwell, que é o melhor DJ do mundo da época. Entrou a Kate Moss. Caralho. Ah, Kate Moss, maravilhosa. Entrou o Alvarinho Garneiro, filho do Álvaro, tava namorando a Paris Hilton, com 18 anos. Parabéns, Alvarinho. Não tira que ele namorou a Paris Hilton. Entraram no camarote. A Paris Hilton, eu falei, pô, vou fazer uma fotona com a Paris Hilton. Ô, Alvarinho, vou fazer uma foto. Tá louco, lógico que tá não sei o quê. Fui lá, fui fazer a foto. Cara, é muito triste essa história. Por quê? Porque eu sentei no sofá, ela deitou no meu colo, tipo assim, amigões. Parecia que era, meu, puta a foto. É. A menina vem e, sem querer, ela derruba suco de cranberry na perna inteira da Paris Hilton e em mim. Sem querer. Ela levanta. Você tá louco? E eu, calma, calma, só a foto. Não saiu essa foto. Aí, beleza. Fui, tinha um banheirinho lá exclusivo do, que é um quarto exclusivo de quem feste. Esse camarote foi meu amigo, não fui eu, não tô me achando nem nada. Fui lá, tal, fui no banheirinho. Tá sentado ela, uma amiga e um cara com uma barba estranha, meio gordinha assim. Entrei, fui no banheiro. Tô no banheiro e pensei assim, pô, ela fica convidando os caras pro meu camarote. E eu, naquele estado, nem era mesmo. Pô, o que é esse cara? Você vê nível de IEA e esse é o nível do IEA. Convidar a amiga, beleza, agora convidar um cara. Barbudo. Quando eu saio, olho no olho dele, quem tá sentado? Leonardo DiCaprio. Porra. Leonardo DiCaprio, Perry Silton e uma mina. Aí eu. Que parece que era Demi Mu. Eu ia lá, eu não ia reclamar, só ia falar assim, opa, tudo bem? Bem-vindo ao meu camarote. Nem era meu, olha que trouxa. Aí eu, opa, ele, opa, tudo bem? Sentei na cadeira do lado dele. Muito avulso. Eles conversando assim, ó. E eu avulso, mas de uma maneira, e eu querendo puxar um puta assunto. Não, e ele com o dicionário inglês, português. E ele bebê. Na época eu não tinha Google. Cara, eles tomando e fumando. Ele não quer mostrar isso pra ninguém. Eu cheguei, olha o que eu falei pra ele. Tudo bem? Eu sou repórter. Você falou a pior coisa. Hã? Não, não, você não entendeu bem. Apagou o cigarro. Eu sou repórter, mas é que eu sou humorista, tal, não sei o quê. Eu tava lá, na semana passada, eu tava atrás de você no Brasil. Atrás de você, você tava num iate lá, tal, não sei o quê. É, pô, eu tava lá. Parasa, já achando que era um puta. Ele achou que eu fosse um puta. Daí eu tive que explicar naquele belo inglês. Puta, meu. Não sei o quê. Mas conseguiu? Quando ele viu quem eu era, ele, ah, tá bom. Voltou aqui no assunto e eu avulso. Falei, ó, gente, fica à vontade. Como se ele já não tivesse ainda. Era capaz dele me mandar embora do meu canal. Que nem era meu. Aí, beleza, saí e falei, caramba, o Leonardo DiCaprio tá aí. Depois eu conto pra vocês com detalhes, é muito mais legal a história. Aí saí e tal, não sei o quê. Pô, falei, cara, o Leonardo DiCaprio... Tinha um monte de famosa... Mas olha que louco, né? Eu encontrei o cara na semana seguinte. Não deu nem vontade de filmar. Porque eu tava numa crise ali com a galera do Pânico. Eu podia ter feito um negocinho do celular, né? Mandar uma mensagem pro Brasil. É, alguma coisa. E por que ele tava barbudão, meio inchado? Ele fez aquele O Regresso. Ele tava irreconhecível. Ah, tô ligado. Muito louco como se transforma a galera de Hollywood, né? Sim, sim. Mas na época do Brasil, ele não tava com essa barbona ainda? Tava, tava. Já tava? Ele tava deixando, né? Ah, tá. Foi bem nessa semana, na semana seguinte. E aí voltei, fui despedido. Bom, saí do Pânico. Cara, mas foi bem legal, assim. Tudo que aconteceu no Pânico. Mas quando o Alan te falou pra entrar na Fazenda, você topou de cara ou você ainda não... Não, porque eu já tava com uma conversinha com a Record. Pra eu entrar no Gugu. Entendi. Trabalhei com o Gugu. Foi muito legal, cara. Aprendi muito com o Gugu também. Muito. E ele falava, cara, você poupa toda obra, hein? Porque, cara, no Pânico, a gente aprende a fazer tudo, cara. É, cara. Eles mandavam seis produtores. Imagina, no Pânico é eu e mais um. A gente tinha que inventar aqui. E olha lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti